Opa, e aí, rapazadinha Como é que vocês estão? É, rapazadinha, não é mento, mano O que aconteceu, velho? Opa, e aí, galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez Eu ia perguntar, agora sim Mais um vídeozinho, mais um episódio Nosso aqui da Fractureu, episódio número 9 Dessa vez vem aqui o Apatite Apatite? Quem que é Apatite? E a Torre do Mar Lunar, mas a gente pediu pra deixar Aquele likezão, e não precisa se inscrever aqui embaixo do canal Pra gente chegar aos 10 minutos, que tu vai ter comemoração Se a gente chegar até lá, então vamos tentar chegar muito lá Você pode compartilhar o vídeo de quantas pessoas, mas que é muito importante E se tornar o meu cara que dá um apoio enorme e vê tudo quanto é antecipado Eu não vou prolongar muito mais, mas lembrando que Fractureu já tá bem antecipado, é pra quem é membro Tem mais de 3 de Jorge Japão Se você for membro do Planeta, parece que tem 6 episódios 6 de Jorge Japão, então vamos assistir a pé E agora, se você tem muito mais de logo, deixa eu ir lá Fracture AU O universo paralelo desse TV Universo em que A Garnet foi trocada por Rodonita, uma fusão de Rubi E Pérola, que acabou mudando todo o rumo Da Rebelião Jam, aqui no Izinho tem Todos os episódios dessa série Como de costume, agora, eu queria já lembrar vocês Pra deixar o like aí embaixo, pra fortalecer a série E se inscrever no canal, caso você seja novo Ajudar muito o like, tá rapaziada? E continuando hoje, na parte 9, temos a primeira missão De Pérola, Rubi e Rose Quartz Ou melhor, Rose Agatha, agora Na parte 8, que saiu no dia 20 de maio Nossa, já faz muito tempo Nela, Rubi e Pérola puderam terminar Sua conversa sobre o porquê Pérola Implica tanto com ela E Rubi pode abrir um pouco os olhos dela De que não precisa se... É, foi bonitíssima essa conversa, eu gostei Vai deixá-la chateada Já que Rubi só faz isso porque gosta De ter uma forma única De se conectar com a Pérola e que assim Elas possam ser amigas mais próximas Achando todo o sermão moral da Rubi muito esperto Sem entender como ela possa se achar burra Assim que terminou a conversa Sabe É, nossa Agatha Rose É, nossa Agatha Rose Só pegando aqui, só a ponta do míssil na testa Descobrindo logo em seguida pela pedra Que aquela é sua diamante rosa Rose Quartz Que assumiu uma nova forma e nova personalidade De Rose Agatha ou Agatha Rosa Coisa que impressiona muito Rubi E aquilo faz parte do plano Se passar por uma Agatha com sua serva Pérola Igual da Rubi Para assim chegarem até o centro da torre do Mar Lunário Mano, eu quero ver quando se fundirem no meio dos caras Vai ser loucura, velho Continua achando esse plano meio merda Mas dois É insano, né? Mas dois Episódio 9 mais o capítulo 10 E por fim, esse é o último que foi escrito Mas o criador da U Já tá produzindo o capítulo 11 e 12 Amém, né? Perfeito Esse aqui se chama Fearing ou Feating Alguma coisa assim Que traduziu é Mentira, se misturando É, cabindo Cabindo tá perfeito, menino Ah, nós estamos cabindo aqui Dezenas e dezenas Ou centenas De Jens do planeta natal Muitas delas altas e importantes Para a autoridade Então Elas têm que torcer Para não serem descobertas Antes da hora O capítulo começa com o vislumbre Desenhado da famosa Torre do Marlonark Que nessa época Era uma novidade Muito visitada pela Jensen É, tudo que é novidade é famoso, né? Não aquele lugar caindo aos pedaços Que aparece no terceiro episódio E Steven faz o favor De acabar com o resto O transportador de lá Traz a saga da Rosa Terra e Rubi Que ao chegarem Se deparam com muitas E muitas Dinhas só na entrada Com várias Naves estacionadas Quase iguais Aquela nave Padrão do esquadrão De Rubis Só que deve ser Meio que uma versão Mais rudimentar Já que estamos Há 6 mil anos Antes daqui Rosi diz Vamos lá Seguindo com a sua série Talvez rudimentar E evoluído No sentido que tipo assim Talvez essas naves Nessa época Sejam as naves De elite Tá ligado? Tipo assim Ah Uma pessoa De uma Jane Nobre Viajava numa dessa Aí depois ficou antiquada E foi passando Para as Rubis, né? Pode ser também Porque se a gente For ver os primeiros aviões Tipo que a gente Considerar aviões luxuosos Hoje em dia Pô, não é nada Muito bem o seu papel De serviçal Só olhando para baixo O tempo todo E Rubi não muito bem Olhando muito para os lados E bem desconfiada Chegando na entrada O Andien Azul turquesa Meio que comanda A recepção do lugar E fala Bem-vindo a Torre do Mar Lunar Uma das primeiras estruturas Na recentemente estabilizada Colônia terrestre Meu nome é Apatita Faceta 1 Corte 7B Engraçado que esse Ah, lembrei De onde eu estava Quando ele dando Apatite Tem uma doença Chamada Apatite Que a gente conhece Na vida Porque na série original Não haviam apatitas Ou apatites E pela coloração Delas E tal Eu não acho Que tenha sido Produzida pela diamante rosa Por mais que Tenha o losango Tem um pedacinho rosa Aqui O losango rosa É para apresentar Que ela está aí Na faceta No reino da rosa Isso é verdade A gente nunca foi Na série A gente nunca Explorou muito Como é que é As estruturas genes Como é que elas funcionam E tal Quem comanda Que genes que frequentam E quando a gente já está lá Já acabou a guerra Depois você vai ver O palácio das diamantes Tem esse azul E um pouco da amarela Só que Como outras genes normais Elas são dadas Para o começo da colônia E também Há diamantes Que são incapazes De produzir Certos tipos de genes Apatite com seu cabelo curtinho E óculos redondo Continua falando Bonitinho Foi designado a ajudar Na administração Deste importante marco Por enquanto Que outra gene mais alta Não assume o cargo Pérola ainda mantendo Sua poker face E Rubi assustada Meio escondidinha Atrás dela Com Agatha Rosa Torcendo para que Isso não dê errado Logo de começo Apatite até pede perdão Por ser ela que está Os recepcionando Garantindo que logo mais Uma gene mais alta Ou mais qualificada Irá assumir esse posto Provavelmente porque Apatite são genes baixas Ou médias na hierarquia E como a terra É uma colônia nova E a torre do mar Uma estrutura nova Não tem outra gene É, ainda não está certinho Agora isso Apatite pede Para que Agatha Rosa Por favor se identifique E diga sua faceta Ai Rose É claro Agatha Rosa Agatha Rosa Faceta 2 Corte 2XA Teclando na hora Para ver se ela consta Num sistema Sinceramente Como diamante Caraca Diamante Rosa Não pensou em nada Velho Se é para dar essa resposta Para o Flux Dar a resposta Soco na cara E entra Primeiras coisas Cruciais para essa missão Até porque Ela é uma diamante Ela deveria saber Como funcionar Segurança desses lugares Porque são as estruturas Da sua colônia É cara Vamos ser sincero O que ela teria que fazer Ela teria que ter visitado Como diamante Entra Visita Seja recebida Olha todo lugar Vê as entradas Tudo blá 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 De preferência Uns dias antes Para não levantar os seus peitos E aí depois fazer o plano Pelo menos Pérola deveria saber disso E então Ela deveria ter pego A identificação De qualquer ágata Que foi feita no jardim E fosse prime Mas não Vamos improvisar tudo Em cima da hora Depois de uma pequena consulta A partida faz uma pausa E olha para cima Com um olhar tipo Você não Ah, esqueça Deve haver algum erro No banco de dados É, que também Nós não esperamos Que nenhuma nenhuma Aproveite sua visita Aliviando muita rosa louca Que tem que bancar A metida falando Certo Isso é tudo A sorte delas É que a sapatita Simplesmente Cagou Para o fato De não haver uma Ágata rosa Da faceta 2 Corte 2XA No sistema Porque caso o contrário Chamarem alguns guardas E ela teria que sim É, é que exato Que eles não estão acostumados A lidar com isso Tipo a Janice Que ele invadir Alguma de mais alta Se é uma Ela já vê que é uma Ágata Falando É uma Ágata Então Tá lá E se estragaria Completamente o plano Mas Esse não vai ser Nem o primeiro Nem o último Empecilho nessa missão Logo que a Ágata rosa Terminou de falar E estava andando A patida exclama Ah, ah, ah Perdoe minha Ágata Tenho certeza que você sabe Que pérola e rubis Não são autorizadas A passar deste ponto Pérola com a cara De claro Tinha que ser E rubi com a de Fedeu, fedeu Abortar a missão Abortar Sendo mais uma coisa Que Rose não pensou Já que vai ser impossível Fazer a Rodonita lá dentro Sem uma pérola E sem uma Ela tinha que ter Tentado com o diamante Com a pé Ah, mano Faltou Faltou inteligência Faltou o que aí? E claro Pérolas e rubis Não poderiam ficar andando Livremente por lugares Que de acordo com o Abismuto Foram feitos para Elite desfrutar Dando para ver agora Que a pedra da apatida É circular E fica no topo Da mão direita Explicando que ela deve Ter esquecido De atribuir sua rubi Para guardar Na entrada da torre Enquanto a pérola A tirará das suas mãos Por esse tempo A devolvendo assim Que decidir partir A gata rosa Sem saber o que dizer Só responde Vocês ouviram a apatida Não é? Rubi Fica na entrada Guardando a torre do malunar Pérola Siga a apatida E faça o que ela mandar Falando que Isso é tudo Mais uma vez E quando ela se afasta Das suas supostas servas Pérola cochicha para rubi Lembre-se O atrio lunar Que é a cena para ela Com a cabeça Mostrando que entendeu Com a outra falando Mano A diamante rosa Para assim Mano Deixa para se virar As vão ter que dar um jeito Dela de chegarem lá Tu viram sua agata Isso já deu uma bela Desmembrada no plano Porque as três Vão se separar Tendo que dar um jeito De se encontrarem No centro da torre E claro que para a Rose Isso vai ser muito fácil Só que rubi Vai ter que ficar Com as guardas E pérola seguir a apatida Até diamante branco Sabe onde? Vai saber Para o que a pérola vai né? A gente faz tipo um gesto De xô 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 A mandando ficar Ali com as outras guardas Enquanto a pérola Irá com ela Até os corredores abertos Onde outras pérolas Aguardam suas donas A seguindo até lá Contudo Afastada de pérola Para que ela não ouça A partida fala Para uma guarda Ou xanjasper Para que fique de olho Naquela agata Que está entrando agora Algo parece muito estranho E fora do comum Com aquela ali É a bichinha não é burra não Ela sabe que o sistema Não tem que estar errado E fora aquela de Não ter identificação Ela também não sabe Das regras básicas De deixar pérolas e rubis Na entrada Coisa que Vi choca bastante Uma diamante Não saber das regras básicas É que ela também Não deve seguir As regras básicas Quando ela está em forma de diamante Onde ela quer que a pérola dela Vai A pérola dela vai A estrutura da sua colônia Agatha Rosa entra logo Seguida depois Por apatite E pérola Que também está entrando Indo para outro lugar Focando agora em rubi Que está pensando Como infernos Ela vai conseguir chegar lá dentro Sem ser pega ou descoberta Ficando estatalada Dois segundos depois Ao ver As outras guardas Isso porque Isso é só ele Só a Jasper Não andam só com a Rubizinha Ou andam com muitas rubis Que nem uma safira Ou com saudades Pelo menos médios Como é o caso dos quartos Em que lá tem Vários e vários Ah é Perdão Eu falei Jasper Aqueles de quartos Tipos de rosa Roxo Sendo cornalinas Jasper Ametícios E etc E inclusive Todos com losango Da diamante rosa Ruby passa olhando Bem pro chão Não querendo tentar olhar No olho daqueles Cara é porque eu tô falando Se a diamante rosa se levantasse Como a diamante rosa Eu acho que seria melhor Que como a Rose tá As brigandas que ficam Cochichando enquanto ela passa Se enfiando em um espaço vazio E pensando que Não é a hora pra ser tímida Ela tem que pensar em algo Ela continua olhando pra baixo Sem abrir a boca pra nada Só continua conversando consigo mesma E pensando que tem que arrumar um jeito De encontrar Rose e Pérola E também de sair dali Tendo sua linha de raciocínio interrompida Quando alguém fala pra ela Hey Onde está o resto da sua equipe? Ahn O quê? Essa é a primeira vez Que eu vejo uma guarda Ruby fazendo uma Será que vai ser a Jasper 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 É Sou apenas eu Uma Ruby solitária Ai Finalmente Ui Quem fala é uma Jasper Mas será que é a nossa Jasper? Uma White Lace Red Jasper Ou traduzido Jasper Vermelha De renda branca Um nome muito grande Então eu vou chamar só de Jasper Vermelha Não é Jasper Uma pedra no nariz Que lembra muito a Agatha Doida Achando que Ruby deve ser a bichona mesmo Pra ser mandada sozinha em missões Sem saber como responder a isso Mas logo ela diz que Com certeza ela é sim Quase afundando a cabeça dela Pra fazer carinho nela Como se fosse De longe a ser a Jasper E da hora dela com esses detalhes em branco No rosto Nos punhos Versos, paralelos e existentes Já que Ela acabou de ver a Ruby Depois vai puxar solto com ela E falar como se fossem Melhores amigas Há muito tempo Coisa que eu soube muito nervosa Porque agora não consegue nem pensar Em paz Em como vai sair de lá Jasper disse que ela não precisa ser tímida Entende que ver um batalhão de quartos Pode ser intimidador Mas nós não vamos Nos juntar e meter o pau em você Daqui 30 minutos E te jogar pra fora da torre Como se fossem um pedaço de rocha espacial Aí Ruby Por que isso foi estranhamente tão específico? Jasper disse que ver uma Ruby sozinha Ou qualquer tipo de Ruby É algo meio novo lá Porque as guardas sempre são Quardos como ametistas Jasper e etc Pedindo perdão por a encararem desse jeito O que explica porque Estavam cochichando tanto quando ela passou Aí Jasper fala Bem, em resumo Não tem nada com o que você se preocupar aqui Dando um tapão nas costas de Ruby Que quase deve ter feito ela acufar Só agora ela parou pra pensar Como deve ter sido rude não se apresentando Falando que caso ela ainda não tenha anotado Seu nome é Jasper Vermelha de Renda Branca Faceta 2 S6A Corte 6RJ Mas chega de falar sobre elas Vamos falar sobre você agora Com Ruby pensando Oh shit E infelizmente a conversa entre Jasper e Ruby Vai ter que ficar pra depois Pensando Oh shit Tomei na pedra E infelizmente a conversa entre Jasper e Ruby Vai ter que ficar pra depois Porque enquanto isso acontecia Vamos ver o que aconteceu com o Pérola e a Patita Que estavam do outro lado da torre sozinha Nós as vemos subindo uma escada circular Até chegar em um lugar que surpreende Pérola Sendo lá um longo corredor cheio de pérolas De todos os tipos paradas Pô nem pra ter um audizinho confortável Com as pérolas no sofazinho Aguardando Fica parada na parede mano Passando por uma Pérola azulzinha com pedra no olho Outra meio vermelha com pedra no peito e cabelo pra baixo E a deixando justamente naquele espaço vazio Entre a Pérola Lilás e a Rosinha A Patita para de andar e vira pra ela Eu confio que você sabe o que fazer Irei vir buscá-la quando sua Agatha terminar o que veio fazer Saindo de lá e a deixando com as outras Pérola e pensa Perfeito Que nem Ruby Pérola começa a pensar e discutir consigo mesma De como vai fazer pra chegar no átrio Pensando que isso vai ser bem fácil Contanto que ninguém a veja Provavelmente porque Pérola é bem rápida e boa de se esconder Isso até ela perder a linha do raciocínio Vendo que alguém tá encarando na cara dura A Pérola Lilás de cabelão e pedra no braço Deixando a Pérola meio constrangida E esse gelo permanece por um tempo Isso até que a Lilásinha fala Me desculpe por encará-la Eu realmente não queria fazer isso Ou pelo menos não por tanto tempo Explicando que Pérola chamou a atenção dela Porque nenhuma outra Pérola move um centímetro sequer Desde que são deixadas aqui Já a Prola estava bem quieta pensando nas suas possibilidades de chegar É que ela é uma Pérola livre Porque faz tempo que ela não visita a torre do Mar Lunar E Lilás Ah, entende Sabe como às vezes é difícil ficar longe da sua dona por um longo tempo Aí Pérola Pois é, né É algo bem difícil de se fazer Ah, claro Se tem uma coisa que eu me lembro É que minhas donas anteriores ficavam Muito bravas comigo Por sair da minha posição Só pra poder ficar perto delas Como? Donas anteriores? O que você quer dizer com isso? O que a coitada da Lilás... Vamos trazer essa rapaziada pra Rebelião Eu quero a Jasper Vermelha E eu quero essa Pérola aí também O que você quer dizer É que ela é uma Pérola que já teve diferentes donas Sendo rejeitada e renegada por muitas Porque queria sempre ficar ao lado delas Perfeita pra Rebelião E por ela falar que tem uma coisa que eu me lembro Significa que ela foi rejuvenescida lá no Recife Que vemos em Steve Universo Futuro E Dada outras dias Sendo esse sempre o problema com ela Querer ficar junto das suas donas Nossa gente, a bichinha O crime dela foi amar demais Parecendo com a nossa Pérola nessa coisa de Amar demais as suas donas Caramba Mesmo ela tendo recendo rejuvenescida várias vezes Ela continua com um quê de rebeldia Porque ela tá lá quebrando as regras e conversando De novo, é Mano, já convoca a lista Deve falar na palavra de Rose Quartson Só que ela fala isso sorrindo Dizendo que Claro que já teve outras donas no passado Sua memória não é das melhores Mas isso ela não conhece Por que que era das melhores, né? E com esse triste fato Terminamos o capítulo 10 da U E assim todos que já foram escritos até agora Tendo ainda muita coisa da Torre do Marronar pra contar E se esse vídeo sair quando eu acho que ele vai sair Essa semana mesmo já teremos nove capítulos do capítulo 11 Que tá sendo escrito E eu acredito muito que a Pérola Leilás E aquela Jáspera extrovertida vermelha Dariam ótimas cristais Pô, com certeza Vem pra nós Mano, isso vai ser a parte mais da hora Inclusive, rapaziada Casa Rujo aqui no canal Muito bom, tá? Isso vai ser a parte mais da hora De ver o começo da rebelião Ver novas pessoas, tá ligado? Ver novas jeans Vai ser muito foda isso E rapaziadinha Eu só agradeço aqui Os membros do canal Agradecer a Luísa Nossa Universo Dando aquele apoio Englobando todo mundo Muito, muito obrigado Por esse carinho Por esse apoio Porque você é demais Obrigado de coração Também o canal Pra te agradecer Nas suas estrelas Aqui o Gabriel O André O Yale O Caulil O Vitão E o Henrique E lembrando pra dizer Se você ainda não tá aparecendo aqui Fica tranquilo Que eu vou estar atualizando Pro dia de amanhã, tá bom? Os vídeos de terça-feira Já vão estar com a lista Atualizados novamente Eu vou atualizando De período em período Pra não atualizar todo dia Porque, cara Parece que não Mas dá trabalho, tá? Tem que pegar nome por nome Escrever nome por nome E aí tem que tirar Às vezes colocar nomes novos Então eu deixo dar uma acumuladinha Pra ficar mais fácil de fazer também E deixa eu agradecer Aqui nossos planetas Aqui do canal Dá rapidão Um salve pra eles Agradecer o Davi O Cristiano O Yuri O Arcano O Carlos O Bruninho O Adarrec O João O Gatuno O Gatinho Telhado E Yuri Davi Sane Lucas Alan Marcos Cauã Victorioso Vicasa Soibim Rine K9 Mike Gabriel Liop Boric João Luiz Patorino Pedro Marco Juan Killer Queen G Maria Rafa Angelita Iblossum Iris Fofuxo Leite Tainá Maria Eduarda Davi Skauan Igor RDG MC Demoro Ricardo Rafael Pedro Henrique Lanão Sofia Marcelo Marlon Gatinho Felipe Garcia Sei lá Paulo Cordeiro Enzo Gizinho Nomélia Valen Micael Bruno Sluck Kaique E ninguém Muito, muito Apescarinho Muito, muito Apescarinho Aqui todos os meus Tirem Lua Aparecendo na tela Também E lembrando que todos os meus Ficam aqui embaixo na descrição Tá bom Aquele jeito Muito obrigado de coração E valeu Falou Tirem Música O que é isso?